É preciso destacar que há tempos o INSS já sofre uma gestão de desmantelo. No interior da Bahia, lá na minha região, há casos onde centenas e milhares de pessoas esperam há mais de um ano na fila, à espera de uma entrevista, de uma perícia para ter acesso à aposentadoria, que é o seu direito adquirido. Portanto, levanto aqui essa preocupação e até peço empenho ainda do presidente da mesa diretora que solicite ao presidente do INSS esclarecimento sobre esse ofício citado pela CNN e que o ministro da Economia possa evitar esse transtorno aos usuários do INSS, aos pensionistas, aos aposentados do INSS do nosso país. Esse recurso dos pensionistas e dos aposentados, mais de 60% desses recursos, desse dinheiro para ele manter a sua vida.